Ei! Bem-vindo ao lado do Melon Playground! Vamos lá! Oi! Vou fazer uma caminhadinha, por favor! Sim! Tomar um bebê água! Nunca mais vi! Fala para ele que vou ver aqui! Dá para sabermos um! Aí sim, hein? Se cuida! Bater uma coisa! Gostei! Por favor! Sim, moça! Tomara! Tchau! 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 Tchau!